Então, gostaria que todos vocês participassem nessa dança, né? E esse é o momento de aplaudirmos, né? Aplaudirmos todos esses colaboradores, artistas colaboradores que estão aqui e também vocês colaboradores também. Então, uma grande salva de palmas para todos vocês e também para vocês. Aplaudirmos 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 E o que você quer dizer? Sim. E aí A primeira música que eu cantei é para a ameaça que eu cantei quando eu tinha 17 anos e ganhino, que eu quero agradecer a todos os seus amigos. Eu quero agradecer a todos os seus amigos. Eu quero agradecer a todos os seus amigos. Obrigada! Obrigada! Obrigado! Obrigada! Obrigada!